E a gente percebe isso tão bem Não um discernimento espiritual Sobrenatural Pode até ser Mas às vezes é tão claro pela Escritura E a gente abre a Bíblia e diz Faz desta maneira, faz desta maneira Irmão, olha para acolá Irmão, olha o que a palavra do Senhor diz Arrepende-te, muda de vida E a pessoa se joga e se atira É a coisa mais triste que a gente passa no ministério Coisa mais triste E a coisa mais alegre e salutar É quando um irmão diz Eu peguei, eu me arrependo Gente que às vezes aceita Irmão Uma prática muito esquecida hoje É disciplina na igreja, está? Muito esquecida Ninguém mais é disciplinado Porque a graça alcança a todos Deus é amor, Ele é gracioso Irmão, ninguém consegue pôr palavras A graça A graça a favor e merecido Nós não merecíamos estar salvos Nós não merecíamos estar aqui Não merecíamos respirar Eu trabalhei com um senhor que dizia assim Eu perguntava-lhe assim How are you doing? Normal, não é? E ele respondia Better 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 what I deserve Melhor do que eu mereço Melhor do que eu mereço Sofrendo a ira de Deus Porque eu sou pecador Porque eu sou pecador E eu estou aqui Pela graça até pregar o evangelho Que não sou digno Tal e qual Paulo diz Não sou digno Não tenho que falar de graça Porque eu já entendi isso Mas disciplina na igreja É uma prática normal O irmão arrependido Aceita a disciplina Aceita a disciplina Da igreja bíblica Esse irmão Ele está salvo, sabe? Aquele irmão Que em frente da igreja É disciplinado E vem ao culto E senta E está triste Porque foi disciplinado Essa alma está salva Aquele que é disciplinado E não está salvo Vai procurar outro lugar E não até falamos sobre isso Não foi para o pastor Nilson Vai procurar outro lugar Vai para outro sítio Que eu aceite Que aceite o pecado Que aceite qualquer coisa Não importa Vai para qualquer lugar A pessoa que está salva Aceita a disciplina Aceita a correção Irmãos Característica de vida eterna Certeza de salvação É que eu hoje Tenho uma nova relação com Deus E uma nova relação com a minha natureza Eu fico desconfortável Com a minha natureza Eu sinto-me desconfortável Comigo próprio Eu não tenho mais Olha o que eu vou dizer agora Irmão Por favor Toma atenção Eu já vou explicar Não assusta É que você não tem mais paz consigo Você agora tem paz com Deus Você tem paz em Deus Vou explicar A sua natureza pecaminosa A sua carne É uma coisa que o consome Você não tem sossego consigo Porque cada vez que você Vamos aqui Lucha Cada vez que você está só consigo próprio Você é um problema Por isso que você precisa do Espírito Santo em si Quando o Espírito Santo está em si Ele o Você tem paz com Deus Quando você tem paz com Deus Você vive com Cristo Você está na luz Não está em trevas Por isso irmão Você precisa orar todos os dias Você precisa ler a palavra de Deus Todos os dias Você precisa estar em comunhão com Deus Todos os dias Você precisa buscar a Deus Todos os dias Porque por cada minuto Que você não está em comunhão com Deus Se você não estiver em comunhão com Deus Você está em comunhão consigo próprio Se você fica em comunhão consigo próprio Você vai pecar Se você fica muito em comunhão consigo próprio Você vai cauterizar a sua mente Você não vai dar conta mais que pecou Você vai ver uma vida de pecado e vai se sentir confortável Você vai ter desculpa para tudo Tudo que você fizer de errado tem uma razão para acontecer Tem gente que até põe na graça, não é? Deus quis assim Eu peguei e Deus quis assim Deus quis assim Ele é luz, irmãos, ele não anda nas trevas E quem anda nas trevas não está na luz E é mentiroso, se diz que está na luz, diz o texto Você lembra de Adão, quando Adão pecou? Deus chegou Falou com Adão Adão teve logo desculpa, não é? Foi a mulher que tu me destes De quem era a culpa? No discurso de Adão Não era da mulher, era de Deus Se Deus não tem dado a mulher a Adão A mulher que tu me destes Quem é que ele culpou? A Deus A mulher que tu me destes Deus, se tu não me tens dado a mulher Eu era solteiro Não, se tu não me tens dado a mulher Ela não tinha comida do fruto E eu não tinha pecado Então Deus não tem que me culpar a mim Tem que culpar a mulher Mas a mulher também, coitada, não tem culpa A culpa tem desde que os criou Estou certo? É desculpa do bêbado, não é? Deus criou as uvas Eu ponho-as juntas Elas fermentam e eu só bebi É isso, irmãos? É desculpa de quem fuma droga, não é? Eu não tenho culpa A planta cresceu Eu enrolei e fumei Irmão, você está a dizer O Daniel está a dizer exemplos ridículos Não é não, irmão Vigia na tua vida Porque a maior tendência que você tem É desculpar o seu pecado na sua carne Eu discuti com o vizinho Mas o vizinho foi pôr o lixo dele No meu drive-away Claro que eu discuti com o vizinho De quem foi a culpa? Foi do vizinho Não foi? Não é? Não foi, foi o vizinho Eu fui no ultrácito E eu barrei com o que é à minha frente Eu buzinei, eu gritei Porque ele parou no sinal verde De quem foi a culpa? Foi do indivíduo que meteu o semáforo Porque você não quer dizer Que foi do fulano que era na sua frente, não é? Você ia no supermercado Cortaram-o na caixa? De quem foi a culpa? Do gerente do Walmart Tinha que arranjar alguém Você que não foi E eu estava direitinho Porque não se tivesse metido comigo Eu não meti com ninguém Não faço mal a ninguém Meteu-se comigo? Minhota Meteu-se comigo? É isso? Sorry Não te meteu-se comigo? Irmãos O quadro que eu estou a fazer aqui Mostra a distinção entre o salvo e o que não é salvo Você até pode ter berrado no trânsito Você pode ter discutido com a pessoa que o cortou no supermercado Você pode ter feito isso Mas quando você termina isso Cai um quebrantamento tão grande em si E não é só pela pessoa que você ofendeu É mas é acima de tudo Porque você ofendeu a Deus Você está mais preocupado com o seu relacionamento com Deus Você está mais preocupado em alcançar o perdão de Deus Do que em que a sua alma não vá para o inferno Entenda isso por favor irmão A maior marca do salvo É que o problema dele de arrependimento O problema dele de pecado É ter ofendido a Deus Ofendir a Deus Como é que eu pude ofender a Deus? Você diz Não, mas espera Mas e a alma? Amém Eu sei irmão Claro Você precisa se arrepender Deus perdoa A sua alma está salva Eu sei, eu sei Você preocupa-se com a salvação da sua alma? Claro Preocupe-se irmão Muito Mas a primeira coisa que vem à cabeça é E eu ofendi a Deus Como é que eu pude? Com vergonha diante do Senhor E a vergonha não é gerada porque alguém viu Mas é gerada porque Deus que sabe Conhece todas as coisas Sabe o teu coração Sabe o teu pecado E você se envergonha Porque ele morreu Enviou o seu filho para morrer em seu lugar Levar a culpa e você agora pecou O arrependimento, o quebrantamento Que acontece na sua vida É a marca de que você está salvo E você não culpa ninguém Ok Obrigado Obrigado.